Ministro de Finanças nomeado Rui Gomes, ao encontro do primeiro-ministro da Uramata Duak, que o recolhe a conva-cerimônia tomada de posse, que se realiza na segunda semana. Rui Gomes até tem a parte pronta para assumir pasta, no pronto para servir o povo timor-leste, onde a economia é laran. Ex-ministro de Finanças e o sétimo governo não é comprometido se o serviço ter plano prioridade do oitavo governo. onde a gestão financeira não gestão finanças públicas no área selo que não integra o Ministério de Finanças. Pronto, para o país ida-né, para o povo, para a economia, tem que ser pronta. Há o cidadão que há é orçamento, lá o salmo que prepara, deve-se estudar orçamento ida-né, depois está a colher. Com certeza que a prioridade é marcar o plano oitavo governo uniano, no fundo, plano ida-né, para a gestão finanças públicas, e gestão finanças públicas na Itardia, ali o si, por exemplo, diversificação financeira. Itardia o si parte despesa, o si parte receitas, a torradia parte aprovisionamento uniano, então nós temos que fortalecer o sistema de centralização financeira, por exemplo, e agora nós também estamos na orçamentação para o programa, portanto, pode ser negrado, e está precisando, para a saída, mas está precisando, para o Ministério de Finanças, nessa coluna vertebral, a economia, né? Antes, no chefe governo Hatetem, o presidente da República aceita a substituição do Rui Gomes para o ministro de Finanças. No confirmado, segunda semana, hoje, se realiza a cerimônia tomada de posse para o Rui Gomes, onde troca Fernando Anjam, nebe la bela e continue o serviço no dar ministro de Finanças, tamba lauhe la tratamento saúdi. Jacinta Gonçalves Ferdi Suárez, Zémen.